Música Porque nunca é tarde pra recomeçar Há sempre uma esperança Onde ao amor há de haver força Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pois, tí a luz, monja, a posa La esperanza no va a fallecer Pois, tí a luz, monja, a posa Não existe o seu poder Pois, tí a luz, monja, a posa La esperanza no va a fallecer A luz do sol, o paz Pois, tí a luz, monja, a posa A vida é doido A vida é doido É de sempre vida com amor A vida é doido A luz do sol, o paz É de sempre vida com amor Com amor Não existe A luz do sol, o paz 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 E vai roubando tudo que é seu Mas agora é nossa hora Todos vão morrer Com o brilho do Brasil E quando está No sofrimento de um povo Não pode ser ignorado 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 A vida me ensinou Que liberdade na recompensa Não dá pra mim, oh A vida me ensinou A ser forte pra poder lutar Oh, oh, oh A vida me ensinou Que liberdade na recompensa Que liberdade na recompensa A vida me ensinou A ser forte pra poder lutar E saber A esperança vem do que amou Onde amou a minha pera força A esperança vem do que amou Onde amou a minha pera força A esperança vem do que amou Onde amou sempre vai haver amor A esperança vem do que amou Onde amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou Onde amou sempre vai haver força Onde amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou Onde amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou Onde amou sempre vai haver força Onde amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou sempre vai haver força A esperança vem do que amou sempre vai haver força